Brasileiros, esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Não procurei limitar o Tancredo, procurei, pelas fotos, ver como é que ele sentava, como é que ele agia, como é que ele era fisicamente. Raspei a cabeça, fiz essa careca que tá aí, o cabelo que ele usava, como usava. Ouvi a voz dele em discursos, em entrevistas, em debates. Tenho projetos pra esse país. Eu tenho sonhos pra ele.